Hoje aqui expresso meu sentimento De uma coisa que não dá contentamento O sofrimento é ver um amigo partir Missão cumprida Teve que ir de morte, matado acidentalmente Deixando filhos, mulher, parentes, um destino cruel Só o gosto do fel, a pergunta no ar, será que ele está no céu? Um querubim, um anjo Gabriel Tocando sinfonia no que escrita no papel A força do pensamento nos aproxima Uma luz forte me ilumina E uma mensagem enviada lá de cima Quer que eu prossiga? Siga com a rima pra lembrar que esse caminho nos leva ao mesmo lugar A gente um dia vai se encontrar Vai entender O verdadeiro sentido da vida Vai entender O verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender Vai, vai, vai entender O verdadeiro sentido Sentido da vida Onde quer que esteja Espero que esteja melhor do que a gente Aqui na terra não tá fácil não, amigo É filé Mas hoje aqui expresso meus sentimentos De uma coisa que não dá contentamento O sofrimento é ter um amigo partir Missão cumprida Teve que ir de morte, matado acidentalmente Deixando filhos, mulher, parentes, um destino cruel Só o gosto do fel, a pergunta no ar, será que ele está no céu? Um querubim, um anjo Gabriel Tocando sinfonia, nunca escrita no papel A força do pensamento Nos aproxima Uma luz forte Ilumina E uma mensagem enviada lá de cima Quer que eu prossiga? Siga com a rima pra lembrar que esse caminho nos leva ao mesmo lugar A gente um dia vai se encontrar Vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender da vida Vai, 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 vai Vai entender, o verdadeiro sentido da vida, vai entender, o verdadeiro sentido da vida, vai, vai, vai entender, da vida, da vida, vai entender. O verdadeiro sentido da vida, vai, vai entender, o verdadeiro sentido da vida, vai entender, da vida, vai entender, da vida. A CIDADE NO BRASIL